E aí galera, beleza? Estou aqui pra fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando aqui um addon muito fera de móveis para o Minecraft PE, beleza? São móveis aí que não são entidades, eles são blocos em 3D e tem muitos móveis legais, a televisão funciona, o ventilador de teto ele realmente ventila, entre outras coisas muito legais aqui desse addon, beleza? Eu já trouxe esse addon no canal, mas ele atualizou, então quero mostrar pra vocês o que vem nessa atualização, se ele ficou mais legal e tudo mais, ok? Então eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui, e agora galera, chega de enrolação e bora logo pro vídeo! Então galera, basicamente a primeira coisa que você percebe quando coloca esse addon aqui, que no caso é o Loilet, você já percebe aqui que tem uma shaderzinha nele, velho. Vocês podem perceber que o sol fica muito mais bonito do que o sol do Minecraft normal, né, velho? As nuvens também ficam realistas, galera, assim como a água fica mais transparente, beleza? Então vocês estão percebendo aí. Ah, e outra coisa que acontece é que, como vocês estão percebendo, tem uma floresta roxa ali na frente, ou seja, essa daqui é uma floresta de eucalipto, velho. Todas as folhas de eucalipto aqui ficam roxas, cara, então isso daqui dá um efeito bem legal aqui no nosso Minecraft, né? Além disso, a gente tem aqui um celular, cara, que não tinha na última autorização aqui, você consegue um celular, não é muito bonito não, parece nem, nem parece um celular, né? Parece mais um tablet, velho, não sei, parece um tablet, tá ligado? Mas aqui tá escrito iPhone, né? E basicamente a gente tem aqui algumas coisinhas, tipo esse controle aqui, ele vai ser útil porque ele vai servir pra gente ligar a nossa televisão, igual eu falei pra vocês, a televisão funciona. Eu acredito que tem esse copo de café aqui, ó, que a gente consegue tá enchendo na cafeteira, beleza? Não sei muito bem como funciona, mas a gente pode testar. Esse lingot do Loilad aqui, eu não sei como é que você encontra aí no mundo, não sei se é por minério, tá ligado? Se você vai tá encontrando ele aí nas cavernas e tudo mais, não sei, provavelmente sim, né? Porque parece um minério aqui e é com ele que a gente vai tá fazendo nossos móveis, ok? Então a gente vai tá aqui pegando o lingot do Loilad, que a gente já pegou, e também o cortador de pedra, galera. Daí a gente vai vir aqui, ó, e a gente coloca aqui o lingot do Loilad bem no cortador de pedra, a gente vai poder tá pegando todos os móveis que são adicionados aqui nesse addon. Mas eu também queria falar pra vocês que é adicionado aqui um pet, beleza? Que você pode ter um pet aqui, você pode domesticar ele, acredito, com bateria, beleza? Ou docinho, galera, não sei. Você pode tá colocando aqui o petzinho e tá domesticando ele, beleza? Então, aí, ó, domesticamos ele, agora ele é nosso, galera. Conseguimos aqui ter um petzinho. É legalzinho, né? Como se fosse um cachorrinho, só que na real é um robozinho, galera. E aí, agora, vamos tá aqui pegando os móveis, né? Se você colocar aqui no cortador de pedra, como eu tinha falado pra vocês, você vai ter todas essas opções de coisas aqui, galera. Então aqui a gente tem o ar-condicionado. Temos aqui também essa poltrona aqui, ó, poltrona azul. O sofá é muito parecido com a poltrona, só que, na verdade, você tem que montar o sofá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. A gente tem isso aqui, no caso é a base. Ah, tá. É que dá pra você fazer uma bateria aqui, ó. E tem uns pedaços da bateria aqui, né? Banco de parque aqui também tem, galera, ó. Banco de praça, né? Tem esse banco aqui, tipo de barzinho, ou se não, da cozinha mesmo, que você coloca ali perto do balcão, tá ligado? Temos aqui essa banheira. Vou tá pegando ela aqui pra gente testar. Temos o PC aqui, né? Gabinete Gamer. Temos aqui a cafeteira. Vamos pegar ela pra gente tentar fazer um café, se a gente conseguir, né? Vou tá deixando essas coisas aqui pra gente liberar espaço. Temos aqui mais cadeiras. Isso daqui é bem legal, ó. Ventilador de teto, que eu acredito que não tinha na atualização anterior. E agora tem e ele funciona, galera. Ele ventila, tá ligado? Ele fica girando. Temos um relógio aqui também. Esse cooktop aqui que funciona aqui é basicamente um fogão, né? O fogão do Adam aqui é um cooktop. Acho que tem outro fogão também, mas é basicamente um fogão mais moderno, tá ligado? Temos aqui também uma geladeira que dá pra abrir, se eu não me engano. Temos aqui a cadeira Gamer que dá pra sentar, né? Não vai dar pra mostrar todos os móveis, né? Vocês já são ligados. Ah, velho. Dá pra colocar aqui, ó, na churrasqueira carne, tá ligado? Dá pra deixar carne. Também tem pratos aqui, ó. Dá pra deixar pão, velho. Então vamos tá pegando eles aqui pra ver se funciona mesmo de deixar as coisas neles, né? Tipo em 3D, assim. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Ó, isso daqui veio nessa atualização, velho. Que é o Notebook Gamer, beleza? Eu acho que é o Notebook Gamer, velho. E também, pode ser Gamer aqui também, né? Monitor Gamer. Faz aqui também o micro-onda. Já vou pegar tudo, velho. Vamos lotar aqui a nossa hotbar pra gente não ter que ir acessando depois, né? Isso daqui é o que, galera? Um armário de baixo. Eu acho que é pra cozinha, né, pessoal? Armário também. Acredito que seja o armário de cima. Tem essa cortina aqui que eu acho que dá pra abrir e fechar. Será que dá pra abrir e fechar? Se conseguir vai ser da hora. O espelho aqui que eu já sei que não reflete, então nem vou pegar. Temos um PS5, galera. Olha aí, que da hora. Pra gente deixar do lado da nossa TV, né, galera? Temos aqui também, o que que é isso aqui? É um quadro? Ah, um pôster de Creeper. Esse daí eu não quero não, velho. Eu odeio Creeper, galera. Acho que vocês já estão ligados. Temos aqui também a mesa de ping-pong. O rack da TV. Isso aqui é importante pra gente poder estar colocando a nossa TV, né? Essa pia aqui não tinha, então deixa eu ver. Tem um boneco de neve. Esse chuveiro não tava funcionando. Vou ver se funciona agora. Ó, aqui, galera, as partes do sofá. Você pega a parte esquerda, pega a parte do meio, pega a parte direita. Aí você monta um sofazinho, beleza? Como eu já vou estar testando a poltrona, então nem vou estar testando o sofá, porque é a mesma coisa. Só é maior, tá ligado? E o que que é isso aqui? Ah, a mesa pro nosso PCzão, né? Essa privada, vamos ver se a gente consegue sentar na privada. Temos o lixo aqui também. Temos aqui o papel higiênico, que não tinha na última atualização. O Xbox já tinha, né? Mas quero mostrar pra vocês que não viram ainda. Guarda-roupa, vamos ver se ele abre e fecha. E aqui, a tão esperada televisão, que é muito da hora, galera. Ficou mais da hora, tá ligado? Ficou mais bonita a TV aqui nessa atualização, galera. Eu acho que eu já peguei as coisas principais aqui do Adam. As coisas mais legais que eu achei, que eu bati o olho e achei, tá ligado? E agora vamos estar testando, pessoal. Primeiramente, a gente tem aqui o ar-condicionado, ok? Deixa eu ver se dá pra tá ligando e desligando ele. Não, no caso não, galera. Mas a modelagem dele tá bem daorinha, como vocês estão percebendo. Bem melhor do que tava antes. Porque antes tava quadradão, velho. Tá, aqui a gente tem a poltrona, galera. Que dá pra gente tá sentando aqui, como vocês já estão percebendo, galera. Ó, a gente consegue sentar na poltrona aqui, né? Claro que eu tinha que pegar a poltrona azul, né, pessoal? Vocês já estão ligados o porquê. Aqui a gente coloca a nossa banheira também. Que dá pra tá entrando aqui dentro da banheira. E ficar aqui fazendo uma machínima bem fera, né? Inclusive, eu já usei esse addon aqui em algumas machínimas. Então, recomendo aí pra vocês. Temos aqui a cafeteira, galera. Que agora sim a gente vai tá testando pra ver se a gente consegue fazer um cafezinho aqui, tá ligado? Ela tá dando a hora de beber um café, tá ligado? Ali de tardezinha. Então, vamos tá aqui tentando fazer um cafezinho. Será que precisa de cacau, mano? Tem addons que precisa de cacau pra fazer café, velho. Será que é a mesma mecânica aqui? Será que não funciona? Será que funciona? Então, nós vamos tá testando juntos, galera. Tô clicando com o botão direito, não tá indo. Ah, tá, ó. Você tem que abastecer primeiro com o Cua Beans, beleza? Que é o chocolate aqui. Então, não é café, né? É um achocolatado, então. Aí você clica aqui, ó. E ele vai tá fazendo o seu café, galera. Daqui a pouco fica pronto aí pra nós, ok? Temos aqui o gabinete gamer, né? E a gente vai tá colocando daqui a pouco do lado do nosso PC gamer. Temos aqui esse ventilador de teto. Que como eu falei pra vocês, tá funcionando. Ó, tudo em bloco, beleza? Todas as coisas aqui são em bloco. E ficou pronto aqui, velho, ó. Ficou pronto o nosso café. Então, dá pra você fazer café de verdade. Olha aí, galera, ó. Tá funcionando aqui. Eu gostei bastante aqui desse ventilador de teto. Temos aqui também o fogão, né? Que no caso é um cooktop que funciona aqui, né? Você pode tá colocando as coisas aqui e assando nele. Temos aqui a geladeira. Que você consegue abrir e fechar ela. Tem umas tapuera aqui dentro. Caraca, só tem tapuera aqui. Deixa eu ver o que mais. E xícara, velho. O que que é isso, mano? Mas beleza. Essa daqui é a nossa geladeira que abre e fecha, ok? Temos a nossa cadeira gamer. Que você consegue aqui tá sentando também, galera. Ó, se liga aí. Muito fera, né? A gente já testou aqui algumas coisas. Então, vamos tá pegando a mesa gamer. Vamos tá pegando agora também a televisão, né? Pra gente tá testando. Guarda-roupa. O PC, que eu sei que vocês querem ver, né? A gente vai precisar disso aqui pra ligar a TV, né? Tem o rack da TV também. Daqui a pouco a gente testa a churrasqueira, galera. Então, vamos tá colocando aqui. Eu acredito que seja pra gente colocar em cima dele. Vamos fazer o seguinte. Vai aqui mesmo, então. Aqui a gente coloca a mesa, beleza? Aí a gente coloca aqui o monitor em cima. Nossa, velho. Esse monitor tá da hora. Nossa, rodando... Rodando Fortnite aqui a... Um pixel, tá ligado? Que isso, mano? Tá muito pixelado. Mas beleza. Temos aqui também o gabinete gamer. Onde eu deixo o gabinete? Aqui embaixo, né? Aí, ó. O gabinetezinho aqui embaixo. Não, peraí, patch. Esse patch aqui só tá me atrapalhando, véi. Eu acho que é aqui, galera, ó. É, eu acho que é desse lado, né? Eu não sei. Temos aqui também o PC. Ó o notebook gamer aqui, galera, ó. É, gamer não é não, tá ligado? Mas, enfim. É o notebook aí que a gente tem. E aí, o que mais a gente tem aqui? Acho que era só isso. Esse aqui é o nosso PC. A gente tem o gabinete e tal. Aí você pega aquela cadeira gamer lá que eu tinha colocado. E coloca ela aqui. E você consegue usar uma cinema muito fera, beleza? Então, rapaziada, vou estar testando agora junto com vocês os outros itens, beleza? A gente vai ver se a gente consegue colocar a carne em cima da churrasqueira. A gente vai ver essa TVzinha aqui com o PS5 que eu vou colocar do lado, tá ligado? Mas antes de eu continuar mostrando os móveis pra vocês aqui desse addon. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal se você tá assistindo até agora. Se é muito bem-vindo, bem-vindo. E tem vídeo todos os dias pra você às 6h30. Aqui você não fica sem conteúdo, beleza? E quando esse addon atualizar, eu vou trazer no canal. Assim como outros addons também, que são melhores que esse de móveis. Eu sempre trago aqui no canal. Então, se você gosta de addon de móveis, esse aqui é o canal certo pra você. Inclusive, se você gosta de MCPE, esse aqui é o canal perfeito pra ti, cara. Porque tudo sobre o MCPE eu trago aqui. Então, aproveita e se inscreve pra você virar um mito ou uma mita agora mesmo, ok? E galera, se você curte que eu trago addons aqui no canal, principalmente de móveis, deixa o seu like, beleza? Pra você apoiar esse estilo de vídeo no canal e pra eu continuar trazendo. E agora, galera, vamos aqui tá testando, né? Essa TV, velho, que eu tô bem ansioso pra ver se tá bonita, tá ligado? Então, vamos colocar aqui a nossa TVzinha. Olha, velho, ficou bem da hora, hein? Ficou da horinha a TV, galera, ó. Uma Smart TV aqui pra gente, né? E aí, agora, a gente vem aqui com o controle e consegue ligar, galera. A gente tem aqui o Finn e Jake, né? No caso, o Finn virou uma formiga, galera. Não, é só o Jake dançando com a formiga ali, né? Temos aqui o Naruto também, pra você que gosta de assistir anime aí, ó. Você pode assistir anime diretamente aí do seu Minecraft. Só que é um loop infinito, né? É o Naruto correndo aqui. Ô, velho, para de correr um pouquinho, cara. Você vai ficar cansado desse jeito, mano. Nunca mais vai parar de correr. E temos aqui também o Messi fazendo gols infinitamente aqui. Você pode estar assistindo um futebolzinho aqui, né, velho? Olha, muito top. Temos aqui o canal bugado também. E é isso, galera. Agora a gente tem também aqui o guarda-roupa, né? Guarda-roupa que a gente consegue estar abrindo. Ó, esse guarda-roupa ficou da hora, galera. Temos aqui também esse prato que eu quero estar testando junto com vocês. Juntamente com essa churrasqueira aqui, beleza? Chuveiro, também quero ver se está funcionando. O micro-ondas eu já sei que funciona. Você consegue esquentar as coisas dentro dele. Papel higiênico não tinha na última atualização. Então vamos estar vendo aqui, né? Privada a gente também pode estar testando. Isso aqui também, né? Que é uma lixeira. Tem uma mesa de pingue-pongue aqui também. Tem uma pia, galera. Além disso, cadê o PS5? Aqui, ó. O PS5 que a gente tinha pegado, né? Eu disse para vocês que eu ia estar testando o PS5. Então, ó. Vou colocar o PS5 bem do lado aqui da nossa TV, galera. Será que eu consigo colocar ele aqui? Aê! Conseguimos, galera. Ó o PS5, velho. Está bem fiel, tá ligado? E você consegue ligar ele aqui, ó. Ele fica azul. Olha que fera. Aí você consegue fingir que você está aqui basicamente jogando alguma coisa aqui, né, velho? Muito fera, galera. Aqui a gente também tem essa nova pia. Que ela... Ó, agora sim, mano. Ó as partículas aqui que estão saindo da pia, velho. Está ficando da hora o Adam, cara. Está ficando top. Essa mesa aqui de pingue-pongue. Eita, ela está bugadona, hein? Tá. Desse lado não está tão bugadona, não. Ó. Desse lado está de boa. Só que se você olhar desse lado aqui... Vixe. Bugado, cara. Bugado. Temos aqui que testar também a lixeira. Tá. A lixeira eu acho que você não consegue usar, ok? Temos a privada, que eu sei que eu sei que está sentando aqui. A modelagem da privada ficou bem melhor. E do lado da privada a gente vai estar colocando aqui um papel higiênico também, né? Vixe, velho. Esse papel higiênico não gostei muito não, velho. Tá ligado? Do jeito que ele ficou aqui. Mas esse é o papel higiênico. Temos aqui o chuveiro também, galera. Vamos colocar ele aqui assim, ó. E agora sim, velho. Agora sim a gente consegue estar tomando um banho aqui, galera. Ficou bem parecido com aquele Adam lá do Peps, tá ligado? Que é legal também. Na minha opinião, o melhor Adam aí de imóveis é o Peps. Então vai estar passando o card aí, se você não viu, velho. No card aí desse Adam, beleza? Que tá muito fera mesmo. Agora vamos estar tentando pegar aqui um pão e também uma carne. Pra gente ver se a gente consegue colocar aqui na nossa churrasqueira. No caso, na nossa churrasqueira e no nosso prato, né, galera? Então vamos ver aqui, ó. Tô tentando colocar aqui o bife, mano. Não tá indo, tá ligado? É que eu vi lá na imagem de apresentação do Adam que dava. Mas por acaso não tá indo. E aqui no prato também não, cara. Não sei o que tá acontecendo aí. Que não foi, ok? Mas é basicamente isso, galera. Tem mais móveis que eu não mostrei pra vocês. Só que não dá pra mostrar todos aqui, né? Nesse vídeo. Então espero que vocês tenham curtido esse Adam aqui. O download vai estar na descrição, ok? E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.